Nesse vídeo eu vou mostrar como formatar um HD externo no iMac, para ele funcionar no Mac e no Windows. O modelo que eu estou utilizando é esse aqui. Conecto ele na porta USB, espero carregar, ele já apareceu como backup. Vou abrir aqui. Essa aqui é a forma que ele vem. Vou entrar em aplicativos, utilitários, utilitário de disco, que eu seleciono o HD externo e apagar. Escolho esse formato e apagar. Ok, ok. Vou abrir o Finder de novo. Abro o backup e agora ele funciona para o Mac e para o Windows. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí